Há mais de 70 anos com produtos de qualidade, a FAMAC atende particulares no abastecimento, pressurização e piscinas, na área agrícola, na irrigação e hidroponia e na indústria com lavação, caldeiras, produtos químicos, alimentos, entre outros. Dispomos de uma ampla rede de assistência técnica em todo o território nacional e também no exterior. Temos equipamentos especiais para combate a incêndio. Venha conhecer nossos produtos. FAMAC Motobombas. Garantia no que faz.